Se compartilhe, dê aquele like, é muito importante Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais É muito importante E seja muito bem-vindo aqui ao canal Brasil no Ponto News Lembrando que nós temos live toda segunda, quarta e sexta-feira A partir das 19h Já quero mandar um abraço aqui para o Maury Neves Que sempre acompanha a gente aqui A Rose, Maria E está sempre curtindo a nossa live aí É muito importante E seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto Hoje nós temos muita informação bacana aí Informação séria Informação do retorno do presidente Nós temos muita coisa bacana aí CPMI, tem muita coisa bacana aqui Acabei de postar um vídeo agora há pouco no canal Um vídeo que eu falo lá a respeito da armação, né? Que o Lula veio falar sobre o Sérgio Moro, tá entendendo? Então nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho aqui Então seja muito bem-vindo, dê aquele like É muito bom estar aqui fazendo essa live aqui no final de semana Lembrando que essa live aqui, gente Ela vai ser distribuída para outros canais no final de semana O que, gente? Vai ser distribuída para outros canais aí Que você pode entrar no link O link está na descrição da live Pode Se você não quiser ver um pedaço agora Quer ver a outra parte Você pode nos acompanhar aqui ao vivo Ou depois ver nas outras plataformas, tá? Inclusive no Rambo, tá entendendo? Tá na descrição do vídeo Já tem link do Rambo Que você pode chegar lá no Rambo Tá entendendo? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like E é muito bacana ter vocês aqui com a gente aqui Pode interagir com a gente aí Pode mandar sua mensagem Pode mandar seu recado aí Dá sugestão para a gente melhorar a live De que forma a gente pode melhorar mais Cada vez mais, tá entendendo? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like Canal direito Verde e amarelo Jamais será vermelho Vermelho aqui a gente prende, tá entendendo? Aqui não tem negócio de mimimi Aqui é coisa muito séria E seja muito bem-vindo E vamos ao assunto aí Vamos lá Muito boa noite Agora são 19h46 no horário de Brasília Começando mais uma transmissão ao vivo No canal Brasil no ponto news Inicialmente peço o seu like O seu compartilhamento E se estiver pela primeira vez aqui Inscreva-se no canal Canal esse que coloca a Deus O bolsonarismo O conservadorismo Pátria e liberdade em primeiro lugar Também ative o sino de notificações Para acompanhar antecipadamente Conteúdos e vídeos exclusivos Lembrando que temos transmissões ao vivo Toda segunda, quarta e sexta Por volta das 19h No horário de Brasília E por mais que aqui haja oposição A trechos da Constituição Também lembro que no artigo 5º É garantido a liberdade de expressão Dito isso tudo Vamos aos temas desta live do dia Não posso dizer qual o dia, né? Mas A gente está praticamente no final de semana, né? Mas Agora são 19h47 Estamos ao vivo aqui no canal Brasil no ponto news Lembrando que essa transmissão Será, né? Distribuída em outros canais Tá ok? Mito Brasil Mito Brasil Bolsonaro News O Brasil é nosso Entre outros, né? A gente vai retransmitir Essa transmissão ao vivo Em outros canais Que fazem, né? Essa campanha em prol do presidente Jair Bolsonaro Porque continua sendo presidente, né? Pessoal Não parou de ser Nunca deixou de ser Quem fica falando Ex-presidente Já está errado Já está errado Ponto final Porque o Bolsonaro Continua sendo presidente Ponto final Existe um presidiário ali, né? Que Se diz presidente Sendo que Eu não reconheço Vocês reconhecem? Deixa aqui nos comentários Você reconhece o Lula? Eu não reconheço Eu não reconheço Se diz governo É isso que eu estou falando aqui Tá ok? Se você reconhece Né? Vocês Falem por si, né? Porque Eu entendo que Bolsonaro Continua Sendo presidente do Brasil Tá ok? Eu já disse aqui o enunciado Vamos aqui aos temas, né? Ah Logo no início Logo no início A gente vai falar aqui Sobre A volta do presidente Jair Bolsonaro Além disso A gente vai tratar Sobre um outro assunto Polêmico aqui Se você quer saber Sobre esse assunto Que a gente vai tratar aqui No primeiro tema Aguarde Porque Trataremos com mais detalhes aqui O que o presidente falou Né? Quer saber o que o presidente Falou lá nos Estados Unidos, né? Isso Quer saber? Então aguarde Tá ok? Vamos seguindo aqui, ó Vamos seguindo aqui, ó Lula adia Embarque a China Tá ok? A gente vai tratar Sobre esse tema Também aqui Inclusive O Eduardo Bolsonaro Reagiu a essa questão Tá ok? Quer saber o que O que o Eduardo Bolsonaro Disse? Então Aguarde Espere É porque as pessoas Querem tudo pra ontem Hoje em dia, né? Então tem que esperar Tem que esperar Porque Somente aqui Você vai acompanhar Tudo Sobre A política Do Brasil Então É importante Seu like Cada presença É Imprescindível Tá ok? Vamos seguindo aqui, ó Vamos falar ainda Sobre o caso Sérgio Moro Novamente Ainda trazendo Mais atualizações Sobre Esse episódio Envolvendo O crime organizado E justamente Aqui O ex-ministro Do presidente Jair Bolsonaro Sérgio Moro Ex-juiz também, né? Enfim Eu já disse aqui Todos os temas Vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas Vamos direto ao ponto Aqui, né? Enfim Vamos lá Esperando aqui A matéria A matéria Se concretizar Aqui, né? Vamos lá Bolsonaro Retorna Ao Brasil Dia 30 de março Confirma PL Só vou Beber uma água Aqui rapidamente A gente vai Prosseguir com a matéria Tá ok? Vamos lá O presidente Do PL Confirmou Que o presidente Jair Bolsonaro Retornará Ao Brasil No dia 30 de março Após Três Uma Duas Três meses Três meses De viagem Aos Estados Unidos Tá aqui, ó Tem uma nota aqui, ó Vou Destrinchar ela aqui Vamos lá Abre aspas Nosso Presidente Nacional Confirma A todos Que Jair Bolsonaro Retornará Ao Brasil No dia 30 de março Ok? No dia 30 de março A nota Segue aqui Diz o seguinte Bolsonaro Vai desembarcar Em Brasília Às 7 E 30 Da manhã 7 e 30 Da manhã, né? Então você sabe Aqui Em primeira mão Tá ok? Tem muita gente Que não fala, né? Mas a gente Tá trazendo aqui A notícia Em primeira mão Na ponta da linha Então o presidente Vai desembarcar No Brasil Saiba você, né? Tem muita gente Que não sabe ainda, né? 7 e 30 da manhã O presidente Estará no Brasil Isso Voltando ao Brasil Presidente Bolsonaro Tá ok? Presidente Bolsonaro Esse aqui, ó Esse aqui, ó A voltar ao Brasil Dia 30 de março 7 horas E 30 minutos Tá ok? Da manhã Ficamos no aguardo Ficamos no aguardo Do capitão Para juntos Lutarmos Para um Brasil melhor Mais justo E livre Fecha aspas Diz a nota Então Você tá vendo aqui Com exclusividade Com exclusividade Essa nota Aqui a garantia De que vocês Vão estar Sempre informados Do que está acontecendo Na política brasileira Afinal de contas A gente faz O caminho contrário A mídia A mídia Desinforma A gente vai Ao caminho Da informação E da verdade Obviamente Pleno News Essa primeira matéria Vamos seguindo aqui Deputado Convoca o povo Para receber Bolsonaro Pleno News Pleno News Espera um momento Vamos lá O presidente Está nos Estados Unidos Desde o fim Do ano passado Ok? Por fim aqui O assunto polêmico Que eu prometi Então você Se você Saiu da live Enfim Para você Que está acompanhando Também depois É importante Que você Que está acompanhando Depois essa live Esteja Interado Ou interada Do que está acontecendo No Brasil Afinal de contas Tudo é política Pessoal Não pense você Que a religião Porque a esquerda Tinha essa De ficar separando Religião De política Sendo que Deus está Em todos os lugares Ok pessoal? Vamos lá Bolsonaro Dispara Que Lula Atuou No dia 8 De janeiro E fala Sobre retorno Ao Brasil Vamos lá Vamos ver aqui A bomba 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 Ok? Bomba 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 Vamos lá Fechar aqui a propaganda Porque esse site Está cheio de propaganda Aqui né? Vamos lá Está aqui ó Olha Inclusive ó A matéria é acompanhada Do Da entrevista dele A Record Está ok? Isso Então o presidente Jair Bolsonaro Concedeu entrevista Ao R7 Está ok pessoal? Vamos lá O presidente Jair Bolsonaro Durante uma entrevista Divulgada no Youtube Acusou o presidiário Lula De ter atuado Nos atos Do dia 8 De janeiro Verifiquem a gravidade Do que o presidente Tem dito aqui ó Sobre o presidiário Né? Tem gente que acha Que é uma declaração comum O presidente Bolsonaro Resolviu falar E quando o presidente fala Ele tem razão Tá ok? Tem gente que acha Que é uma declaração comum E eu Eu não vejo dessa forma Aqui é uma acusação Grave E que no meu entender É real É real Ok? Para Bolsonaro Está claro Está claríssimo De que o petista Teve ligação Direta Com o resultado Dos protestos Do dia 8 De janeiro Portanto vai vendo Brasil Pra quem tá assistindo Depois Pra quem tá assistindo Ao vivo E pra quem tá assistindo Depois Saiba você Que o presidente Jair Saiba vocês Que o presidente Jair Bolsonaro Tá acusando O Lula De ter influência Sobre o dia 8 De janeiro O que a gente tem falado Há muito tempo Aqui Né? Isso Basicamente a mesma coisa Então o presidente Jair Bolsonaro Tem razão Tá ok? E é com essa matéria Que a gente finaliza Esse primeiro tema Né? Terra Brasil Notícias Enfim Pode mostrar a matéria As matérias No caso Em seguida Traguemos as nossas Opiniões iniciais Vamos lá gente São três matérias aqui Ok Ok Vamos Levar o Olha A matéria tá aqui Vamos abrir a matéria Aqui pra gente ver Bolsonaro retorna Dia 30 Dia É retorna dia 30 Tá gente? Então a matéria tá aqui No Pleno News Tá ok gente? De março Agora depois da manhã Praticamente Vamos aqui pra uma Vamos aqui pra uma Segunda matéria aqui É a segunda matéria É a bomba Né? Bomba sobre o Lula ter atuado No dia 8 De janeiro Tá ok gente? Essas matérias Estão aqui Uma tá no Terra Brasil Outra tá no Pleno News E vamos pra cá Vamos Vamos aqui Vamos conversar um pouquinho A respeito disso aqui Na verdade O que acontece Agora eu te pergunto Por que é que o Lula Tá oferecendo dinheiro Por deputado Tirar o O nome da assinatura Tirar Tirar o seu nome lá Do requerimento Pra CPI Por quê? Vocês sabem que A CPMI Se tornou uma assombração Boa Pra nós Pra nós E uma assombração Pra esquerda Porque a esquerda É isso que eles não querem Eles não querem Eles queriam antes Antes de saber Detalhes sobre 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 aquele 8 de janeiro Porque o Lula Fechou as câmeras Não mostra a câmera Pra ninguém Ele mostrou Apenas pra imprensa A coisa que interessava A eles Que foi aquele cara Com a cabeça do Bolsonaro Quebrando aquelas coisas lá Tá vendo? O cara Dando uma marretada Em cima dos vidros Tá vendo? Aí O que aconteceu? Já vinha acontecendo Uma semana antes Os caras De pedrando Jogando estilete Aquele negócio todo Estilete que eu digo Estilete jogando aquelas Aquela Como é que diz? Aquele negócio Com pedra Na polícia Aquele negócio todo E tal Lá em Brasília Aí Quiseram investigar aquilo Não Porque não pode Não sei o que Não sei mais o que Tá vendo? Quando foi no dia 8 de janeiro O Flávio Dino Flávio Dino Aquele Que foi lá no Rio Foi lá no Rio de Janeiro Naquele complexo Lá do Do Alemão Sem escota policial Sem segurança nenhuma Vai vendo Vai vendo O Lula Antes na época da campanha Ele tinha ido lá também Que ali Segundo a informação Do Rio de Janeiro É que ninguém entra ali Se não tem uma autorização Tá? Tem uma autorização E esses caras Foram lá E por incrível que pareça É Foi gravado E foi gravado lá Tá vendo? Agora ele quer processar As pessoas Que falam a verdade Temos que Vamos buscar O João 8 32 Conhecereis a verdade E a verdade Vou libertar as coisas Que esse pessoal Comunista não faz Porque Flávio Dino Além de ser comunista É um mentiroso Enganou muito Maranhense Ô meu Deus do céu Olha o pessoal do Maranhão Meu Deus do céu Que foi enganado Por esse cara E ainda foi eleito Senador Esse cara Ele perdendo o cargo De ministro da justiça Esse cara Ainda vai ficar Sendo senador Não vale nada Isso aí É sem valor nenhum Tá entendendo? Qual é a herança Que ele deixou Para o Maranhense lá? Nada 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 Não deixou nada No Maranhão Tá entendendo? É comunista E o Maranhão precisa Aliás O Brasil inteiro Precisa de prefeitos De direita Gente Vamos eleger O máximo que pudermos De prefeito Durante as eleições Agora do ano que vem 2024 Então a importância Que isso tem Para a gente Tá entendendo? É Mas o que é que acontece? O presidente Bolsonaro Está voltando Já confirmou Já tirou a passagem Para chegar aqui no Brasil Tá entendendo? E a gente está aqui Em primeira mão Falando sobre isso aqui Pedindo Que as pessoas Por exemplo A gente vai estar aqui De repente Nesse dia Fazendo um live Não tenho certeza Qual é o dia que vai ser Vai ser na semana que vem E A gente vai estar Pedindo para as pessoas Fazer Que se quiser Se manifestar Ir lá e se vier o presidente Eu acho que vai ser Uma multidão Vai ser uma multidão De gente esperando No aeroporto E vamos fazer um retorno De gala Para o presidente Ele merece Ele merece Afinal de contas Ficou quatro anos A gente provou Mais de um gosto Maravilhoso De coisas boas No nosso país Entendeu? Provamos coisas boas No nosso país Durante o governo Jair Messias Bolsonaro Que para mim Continua sendo Presidente da república Entendeu? Foi Não foi Não foi Não foi 60 a 20 Não foi 60 a 40 Foi Diferente De dois milhões De votos Entendeu? A gente Eu queria muito Falar sobre isso E a gente não pode falar Porque Nós temos um Judiciário aí Que Não ajuda Entendeu? A gente Falar mais Alguma coisa Sobre isso Mas Estamos aguardando O retorno Do presidente Vai ser maravilhoso Ele está aqui Para estar Vai viajar Pelo Brasil Vai viajar Pelo Brasil Tem uma estrutura Já esperando ele Aqui no Brasil Casa Tudo Com segurança Entendeu? Tem que ter segurança Porque depois desse episódio Daqui a pouco A gente vai falar Sobre o Sérgio Moro É A gente não pode esperar Outra coisa A não ser Porque durante o governo Bolsonaro Foi o maior governo Que teve mais apreensão De droga Foi na época Do governo Bolsonaro Tu não vê nada Desse governo atual Desse governo do Lula Alguém prendendo Alguma coisa Não vê nada Não vê nada Ele quer deixar A população Desarmada E Agora Será que ele vai Anotar o negócio Das armas lá Do pessoal lá Do alemão Pessoal do alemão Que eu digo assim Ali tem muita gente boa Gente bacana Entendendo? Mas Será que ele vai O pessoal pedir Para devolver as armas lá? Duvido Entendendo? Eu duvido Agora Está na hora Da CPMI Vamos lá É CPMI Nós vamos falar Daqui a pouco mais Sobre isso É uma assombração Para eles Porque vão descobrir Que realmente O Lula O que o presidente fala Lula Atuou Durante Durante Ele Flávio Dino Diz que olhando Na janela Lá Não fez nada Porque é Que as coisas Funcionaram Daquela forma Porque Alguém Liberou Ali Para que a pessoa Já tinha acontecido Episódios antes Um dia ou dois dias antes Dos índios Entrarem lá No STF Por ali Entrarem lá Só que tem Que aí não deu nada Só que tem Que tem pessoas Que foram presas E não sabem Por que foram presas Foram presas Estão presas Até hoje Porque Estavam no quartel Na frente dos quartéis Tinha nada a ver Com aquilo ali Foram presas Agora Ninguém está passando Pano para ninguém Que na verdade Quem fez coisa errada Tem que pagar E pagar sério Está dizendo Pagar e pagar sério Entendeu Mas Infelizmente Tem algumas pessoas Que foram presas E não tiveram acesso Aos inquéritos Porque o nosso judiciário Agora não fala nada O O O Larápio fala o que quer É Cospe na cara deles Ele não fala nada Ele fica falando Para todo mundo Que o Que o O impeachment da Dilma Foi um Foi um Foi um golpe Quer dizer Quem deu o golpe Foi o STF Quem deu o golpe Foi os 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 A Câmara do Deputado O Senado Foi eles que deram o golpe Então Ele vai ter sérios problemas Ali para Provar Projeto dele ali Que O pessoal Passar um peito fino ali Para ver Que tipo de Projeto estão passando Inclusive Pedir para Pedir para deputado Fazer projeto Que ele não possa Prestar dinheiro Para esses Pessoal de Cuba Para esses outros países Amigo Tem que cuidar Do nosso país Não do país Dos outros Tá Tem que cuidar Do nosso país E não dos outros Dando Agora Vamos ver Como é que vai ficar Essa situação Dando Eu espero Que o presidente Ele agora Resolva A CPMI Resolva Sair Do papel Pacheco Já tem uma história Do Pacheco Dizendo que Na primeira semana Do mês que vem Ele vai Para outra semana que vem Já vai ler Vai fazer Uma Uma reunião Conjunto Provavelmente ler Negócio da CPMI É preciso ter Precisa de saber O que realmente Aconteceu ali E nós vamos Descobrir Vamos descobrir Que a esquerda Estava envolvida Com aquilo ali Que ali Pessoal de direita Eu fui em manifestação Há muitos anos E nunca tinha visto Aquilo acontecer Agora De lá pra cá Não teve mais manifestação Então tá na hora Da gente também Tomar vergonha Na cara E dizer Esse governo Não representa O nosso país Esse governo Tem que ser Impeitimado Imediatamente Pelas falas dele Contra o Sérgio Moro Pelas 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 Pelos projetos Que ele não Pelos projetos Que ele não Não tem Projeto pro Brasil Pela As ignorâncias Que ele veio fazendo Contra o presidente Do 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 Banco Central Ignorância Porque ele quer ter controle Da fabricação Do dinheiro Da Da inflação Não Não é assim não Campos Neto É o melhor presidente De banco central Do mundo Já foi eleito Entendeu? Então A importância Que isso Tem pra gente Botar esse cara Numa roda E tirar ele Do governo Imediatamente Entendeu? Nós vamos Tá aqui Fazendo 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 Se ele fizer A coisa boa A gente vai aplaudir É claro Tá fazendo pelo Brasil Agora se não fizer Até agora São 90 dias Que não Não mandou Nenhuma Não tem nada Qual é o projeto Negócio que o Lula Olha o Lula Fez o que Agora Botou Um cara que não Entende de economia Que nunca Estudou economia O Haddad O que o Haddad foi? Um prefeito Pior prefeito Que o São Paulo Já teve Vice-governador Que ele botou lá Pra ser eleito O Geraldo Alckmin Foi aquele cara Que deu problema Com a salsicha das crianças Que sumiu a salsicha lá Ele responde Um processo de São Paulo Por causa disso Entendeu? E fora o Lula, né? O Lula, rapaz Não era nem Pra ser Não era nem Pra ser candidato Entendeu? Faz o cálculo Ser presidente da república Entendeu? É porque tem um amigo Eles são tão Assim É Uma coisa Tão Tão Descabida Foi a Lula A Dilma Ser empitimada E não perdeu O direito político dela É uma vergonha Esse nosso judiciário Vergonha total Entendeu? Que O que é que nós temos? Perdeu Foi empitimada Perdeu total Entendeu? Recebe Ainda recebe Como ex-presidente Entendeu? Uma coisa que Não fez nada Na sacadora de vento Ainda vai ter Agora ser presidente De um banco Que vergonha Rapaz Que vergonha Nós estamos passando Internacionalmente Que vergonha Mas que É uma vergonha A ver navio Tá dizendo Uma vergonha total Nós estamos passando vergonha Com a Dilma Aqui dentro do Brasil Estamos passando Internacionalmente Uma mulher que não sabe Falar inglês Uma mulher que não sabe Falar mandarim Uma mulher que não sabe Falar russo Fala Se souber Vai ter que Vai ter que ter um intérprete Para falar com ela Pô Que que é isso? Que negócio é esse rapaz? Exatamente Entendeu? Então gente É uma vergonha E parabéns O presidente Presidente Bolsonaro Que botou Lula na roda Ele não pode Ficar Falando Que a polícia federal Porque ele que está no comando É o Flávio Dino Que é o Que é o ministro dele Se ele está falando isso Ele está falando contra ele mesmo Então Parabéns ao O presidente Bolsonaro Que jogou na cara dele Que ele tem que pedir desculpa Pedir desculpa Para o Sérgio Moura Vamos lá Exatamente Primeiramente dizer Que Bolsonaro Continuará sendo presidente Afinal de contas Cadê os 60 milhões? De novo pergunto Cadê os 60 milhões? Inclusive Essa foi a quantia Essa foi a quantia Que o Lula O LARAP Ofereceu a parlamentares Para tentar Barrar a CPMI Não deu certo Que aparentemente Será tratada No próximo mês A gente quer que Essa CPMI aconteça Imediatamente Mas Mas Tem um porém Tem um porém Tem que ser realista aqui Dizer a verdade Para a população Afinal de contas Tem até Uma passagem Bíblica Que diz o seguinte O povo Perece Por falta de conhecimento Por falta de informação Meu povo pereceu Pois é Por falta de conhecimento Pois é Por falta de conhecimento Meu povo pereceu É o que eu disse É o que eu disse Basicamente O que O conhecimento Liberta Afinal de contas O que a gente tem visto Que a esquerda Naufraga No desconhecimento Das pessoas Tanto que você vê Algumas pessoas Assim Desinformadas Pela mídia Desinformadas Pela mídia Desinformadas Pela Globo Que acabam defendendo Por defender O desgoverno Do Larapio Acaba votando Um sujeito Que Não tem Um estudo Não tem Uma Uma base Para Ocupar Ocupar Qualquer Cargo Público Eu entendo Dessa forma Fora que É aquilo que eu já tenho dito Há muito tempo O PT Não trata-se de um partido Trata-se de uma quadriga De corruptos Eu entendo Que o Lula Eu entendo Que o Lula Sequer Não é político Sequer é político Tá ok? Eu entendo Que Trata-se de um ladrão É só você ver As condenações A ficha corrida Do Lula É simples Pessoal É simples Pesquisa no Google Você vai ver Diversas condenações Contra o Lula Lá na Lava Jato Né? Somente na Lava Jato Tem O Triplex Tem A questão ali Do Ciclet Baia Etc 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 Né? Isso sem falar Das outras condenações Fora Lava Jato Né? Porque Parece que tem Até Envolvimento Do Lula Com aquelas obras Lá da Lá das Olimpíadas De 2016 Né? No qual tem Envolvimento também O Eduardo Paes Inclusive Cadê Eduardo Paes? Né? Não aparece Não aparece Não aparece Em lugar nenhum Eu não sei De notícias Do Eduardo Paes Né? Se alguém souber De Eduardo Paes Né? Digite nos comentários Porque Eu desconheço Quem seja Né? Dizem que é Prefeito Né? Mas Eu Sinceramente Desconheço Desconheço O cargo Que esse sujeito Ocupa Né? Souber Do paradeiro De Eduardo Paes Me diga nos comentários Porque Sinceramente Eu não vejo Esse sujeito Em lugar nenhum Né? Agora O próprio Presidente Jair Bolsonaro Disse que Teve muito Muito mais Apoio Popular em 2018 Do que em 2018 Aliás Teve muito mais Apoio popular Em 2022 Do que em 2018 Logicamente Houveram Aquelas Anormalidades Em outubro Do ano passado Portanto Eu Me recuso A reconhecer Esse desgoverno Do PT Que é Ilegítimo Ponto final Eu sempre Disse E volto A dizer Que o Lula Sequer Deveria Ter sido Candidato Ele foi Solto Através De um amigo Dele Do STF Que é Ex-advogado Do MST Inclusive As invasões De propriedades Rurais Aumentaram Por conta De incentivo Do desgoverno Do PT Diferentemente Desse desgoverno Do PT Que incentiva Esses tipos De invasões De propriedade Do MST E do MTST O governo Do presidente Não foi Lula Foi Bolsonaro Que levou Água Para o Nordeste Mas além disso Também Bolsonaro Criou O tal Pix PIX Foi o PIX Que foi criado Pelo presidente Jair Bolsonaro Inclusive Inclusive Já se ouve Já se ouve Em taxação Do PIX Né É São especulações Que a gente ouve Né Por parte Ali Do desgoverno Do PT Né O que esperar Desse desgoverno Inclusive Né O que esperar Né Agora Eu também Pergunto aqui O que O PT Trouxe de benefício Ao Brasil Vocês sabem Me dizer Né Se souberem Deixem nos comentários Porque Eu desconheço Qualquer benefício Que o PT Tenha trazido Ao Brasil Até o presente momento O que se ouve É Aumento de tudo É de tudo Aumento da gasolina Aumento No preço Dos alimentos Aumento Nas passagens Tu vê Aumento de tudo Agora Quais Quais são os resultados Do desgoverno do PT Eu não vejo nenhum Ainda faltou a picante Eu não vejo nenhum É Fora as mentiras do Lula Eu já vim dizendo Há muito tempo Aqui pessoal Quando o Lula Não está mentindo Ele está desviando dinheiro Ele está roubando Ponto final Eu estou falando aqui O rasgado Para vocês Entenderem Tá Ele está Fazendo lavagem de dinheiro Porque Você sabe Né Você sabe O PT Sempre teve Ligação com a Petrobras Não é isso? Não é isso? Por que? O PT Individua a estatal Em mais de 900 bilhões De reais Saibam vocês disso Tem muita gente Que não sabe Tem muita gente Que não sabe Essa informação aqui Né Porque o presidente Trouxe a bala Justamente Essas questões Né É Agora A gente fala aqui Muito sobre Sobre o aumento De tudo Né Durante Esse desgoverno Do PT Né Mas também Houve aumento No estado É Tanto que Eu vou explicar Vou explicar Tanto que O desgoverno Do PT Tem 37 ministérios O que vocês Tem a me dizer Sobre isso? Né 37 ministérios Você acha Normal isso? Vocês acham Normal isso? Né Se vocês acham Normal Vocês Já tem Um desgoverno Que merecem Ponto final Né Porque O governo Presidente Jair Bolsonaro Tinha o que? Dentre ali 20 a 30 ministérios Acredito Não Era menos Era menos Então Era entre 10 e 20 Não Era entre 20 e 22 ministérios Não Então acertei Era entre 20 e 30 Então Era um 22 ministérios Então Pronto Acertei aqui Acertei na mosca Então De fato O presidente Falava Né E Justamente Agia Conforme Suas falas Né Porque Você vê Né Tem muita gente Que não Que não valoriza isso Né Que não valoriza isso A coerência na política Porque Houve por muito tempo Aqui no Brasil Políticos Né Houveram Né Políticos Que eram incoerentes Existem até hoje Esses Né Mas É Muitos Presidentes Que passaram ali Pelo Planalto Eram incoerentes Pessoal Eram hipócritas Né Tanto que muitos deles Defendiam ali O desarmamento Sendo que andavam Com segurantes armados Né É o mesmo caso do Lula Né Que quer O desarmamento Mas anda com segurantes armados É aquilo Né Quando não está sendo Mentiroso Está sendo hipócrita Hipócrita Porque tem muita gente Que foca na mentira do Lula Né Mas não sabe O quanto ele está sendo hipócrita também Né Porque Você vê o tempo todo O Lula Falando Contra o presidente Bolsonaro Mas também não vê Né As hipocrisias Que ele tem trazido À tona Enfim Não existe Esquerda Resumidamente Não existe Esquerda Sem hipocrisia Pessoal Porque Esquerda e hipocrisia Andam lado a lado Isso O Lula O Lula se baseia No populismo Né Ficar falando que Ele que fez Esses programas sociais Né Bolsa Família Sendo que Na verdade Esses programas sociais Foram feitos Justamente Lá no período militar Se eu não me engano Né Esses programas Esses programas sociais Que ele se gaba tanto De dizer Que foi ele Que fez Não pessoal Não foi o Lula Que fez Ponto final Né Esses programas Que ele fala Que ele fala Que diz ter criado Não foi ele Que fez Né Não foi ele Que criou Né Então Essa é mais Uma falácia Que o Lula Dissemina É mais uma fake news É aquilo né A esquerda Acusa os outros Daquilo que eles Fazem Né Ponto final Ponto final Né É assim que A esquerda age É assim que A esquerda Acaba Acaba Disseminando Né Disseminando Suas Hipocrisias Suas mentiras Etc Etc Acredito que vocês Entenderam O que eu quero dizer aqui Né Resumidamente A esquerda Vive no mundo Da imaginação E o presidente Tem razão Quando diz que Olha O Lula Tem envolvimento Ali com o dia 8 Por que Convenhamos Pessoal Convenhamos Né Claramente Houve Uma complacência Do PT Para Com o exato Dia 8 Isso é Inegável Isso é Inegável Né Fora que A gente Viu ali Né A gente Viu ali Alguns Depredadores Com bandeiras Do PT Isso Gente Será que Não está Errado Isso Será que Não está Errado Isso Para mim Isso é Inadmissível Inadmissível Então Essa CPMI Seria Muito proveitosa Não só Para investigar Esse dia 8 Mas Para Criarmos Elementos Cada Vez Maiores Para Termos Cada Vez Mais Base Para Afastar O Lula Afinal de contas Afinal de contas De novo Pessoal O Lula Sequer deveria Ser candidato Se por acaso Estivéssemos Num país Sério Juridicamente Falando O Lula O Lula Sequer Juntamente Com o Alckmin Sequer Seria Candidato Para o Final Mas A gente está No Brasil E o Brasil Não é para Amadores Então o Brasil Passa vergonha Tanto nacionalmente Quanto internacionalmente É aquilo que eu venho Sempre dizendo Aqui E como é que se Combate a esquerda O presidente Até falou Até falou Como é que a gente Qual é a arma Qual é a arma Que a gente combate A esquerda É com a verdade Está lá em Júlio 82 Conhecereis a verdade E a verdade Vui e libertará Portanto Não só A verdade Liberta Mas o conhecimento Também Isso É Vice-versa Enfim Conhecimento E verdade Com conhecimento E com verdade A gente Chegará Tem liberdade Também Enfim O preço Da liberdade É eterna Vigilância Não existe Não existe Democracia Sem liberdade Agora Será que a esquerda Defende A democracia Tirem suas próprias Conclusões Tirem suas próprias Conclusões Eu entendo Que Não existe Esquerda Democrática Se vocês Acham Que O PT Defende A hipocrisia Eu vou rir De vocês Simples assim Simples assim Porque Qual o compromisso Do PT Para com o Brasil Responde Nenhum Ponto final O compromisso Do PT É Com a sua Ideologia Ponto final Com seus próprios Interesses É A ligação Do PT É com a Petrobras A ligação Do PT É para Com Toma Lá da cá Com a Corrupção Gente Então Não se deixem Enganar Por essa Imprensa Qual o compromisso Dessa imprensa Também É com Politicamente Correto É aquilo Que o jornalista Espanhol Disse Tem até um vídeo No qual O jornalista Espanhol Expõe Algumas verdades E fala Sobre o presidente Bolsonaro Aquele combate De fato Que ele é de fato Uma oposição PT Certo Ele enfatiza ali No vídeo dele Que o seguinte O Bolsonaro Além de ser Uma oposição PT Enfatiza Que Justamente Todo político Não é igual Por que Até falando Sobre isso Quando Falam Ao Bolsonaro Sobre essa Questão De que todo Político É igual Ele até Se irrita Porque Uma pessoa Dessa Uma pessoa Que chega Para ele Diz isso Olha Completamente Está completamente A ver navio Ponto final Porque É o que Eu estou Dizendo O que Eu sempre Enfatizo Que O conhecimento Liberta Então Se uma pessoa Diz Que todo Político É igual É sinal De que Ela Falta Conhecimento Para ela Ponto final E outra Pessoal Política Está tudo Tem envolvimento Com tudo Em nossa vida Ponto final Isso Para mim É irrefutável Irrefutável Você vê Aumento Da inflação Aumento Da inflação O mercado Financeiro Está reclamando Por que O Lula Está criticando Tanto o mercado Financeiro Vocês já pararam Para pensar nisso? Vocês já pararam Para refletir Sobre isso? Por que O mercado Financeiro Retrata A realidade E se tem Algo Que o PT Tem aversão É com a Realidade Com a Verdade Então Pessoal Em suma O presidente Fez certo Em viajar Aos Estados Unidos Afinal de contas Estamos Nessa circunstância No Brasil Onde não temos Justiça A gente não tem Um básico Isso aí O que temos aqui É militância Militância É só você ver A referência Que temos aqui STF TSE Referências Entre aspas OAB MPF Todas essas instituições Estão Do lado Da esquerda Pessoal Não se enganem Achando que Essas instituições São imparciais Que a mídia É imparcial Não existe Tanto jornalismo Quanto justiça No Brasil Então o presidente Fez certo Em viajar Porque Além dessa situação Que eu acabei De trazer aqui Há Alguns processos Inconstitucionais Contra ele Agora Qual foi o crime Que Bolsonaro Cometeu Eu pergunto A vocês Qual foi o crime Que ele cometeu O que ele fez De errado O Bolsonaro Cometeu o crime De ser honesto É isso Isso é uma vergonha Que país é esse Gente Que justiça é essa Então aqui Deixo meu repúdio A essa justiça Entre as Brasileiras O Brasil Não é para Maduro Mas Dizer aqui Que o presidente Jair Bolsonaro Fez certo Em viajar E a gente está Aqui na expectativa Isso A gente está aqui Na expectativa Pela volta dele Com certeza Ele vai voltar Melhor do que foi Os Estados Unidos Mas ele expôs Que sequer se discute Lá sobre Liberdade de expressão Aqui ainda se discute Sobre esse assunto Mas Ó Sequer se discute Lá nos Estados Unidos Sobre isso Fora que Fora que O presidente expôs Num discurso dele Nesses dias Que só existem Dois partidos Dois partidos Nos Estados Unidos Partido Republicano E Democratas Só Ponto final Além disso Os Estados Unidos Permitem a candidatura Independente Exatamente Por que que não se permite A candidatura avulsa No Brasil Isso é uma vergonha Gente Por que que não se permite Um partido de direita No Brasil Gente Vocês já pararam Para questionar isso Vocês nunca pararam Para refletir Sobre essa questão Então Eu jogo essa questão Para vocês refletirem Eu entendo que O presidente Bolsonaro Eu não estou tranquilo ainda Eu vou ser sincero ainda Para vocês Que Eu não estou tranquilo Quanto a essa volta dele Afinal de contas Querem prender O Bolsonaro Por prender Querem equipará-lo Ao maior ladrão Desse país Que é Luiz Inácio Lula da Silva Querem prender Direitistas Por prender Cabral está solto Bismarck está preso Isso Lula está solto Daniel Silveira preso Vocês acham certo isso? O índio Até o índio sererê Tirem suas próprias conclusões Eu só exponho fatos aqui Tirem suas próprias conclusões Para mim está errado Está tudo errado Nesse país Para mim está tudo errado Se para vocês Está tudo certo Então você já tem O desgoverno Que merece Outro final Então aqui Eu parabenizo O presidente Jair Bolsonaro Por suas palavras Aqui contra o Larapio Quanto ao dia 8 Entendo que houve De fato Uma complacência Do PT Para com os Atos do dia 8 Que não são atos Na verdade São invasões Que aconteceram Mas enfim Deixo aqui Meu repúdio Inclusive Aos patriotas Presos Injustamente Por Alexandre de Moraes Dizer que O STF Faz um disserviço Ao país Igualmente Ao PT E ponto final Então meus amigos Se inscreve e compartilha É muito importante O seu compartilhamento Lembrando que nós temos Live aqui nesse canal Toda segunda Quarta e sexta-feira A partir das 19h Então se você não ver Essa live agora Você vai entrar nos outros canais Amanhã já está disponível Lá nos outros canais Que está na descrição do vídeo Essa live vai ser distribuída A outros canais Então Dê aquele like Que nos ajude A nosso canal crescer Cada vez mais Sabendo Canal de direita Que apoia Jair Messias Bolsonaro Que está chegando Está chegando Exatamente Quero aqui enviar um salão Para o Eles não apareceram aqui Para o Elias José Para o Mauri Neves Elias Mauri Neves E para a Rose Maria Franco Que são Componentes Recorrentes Aqui das nossas lives Cada presença Importante Pessoal Sejam todos Muito bem vindos Ok pessoal E é isso Vamos lá Vamos ao segundo tema Dessa live Lula de ou Embarque a China Após Diagnóstico De Epinamonia Está aqui Não vou me delongar Sobre essa matéria Mas está aqui No Pleno News Eduardo Bolsonaro Também aqui Exame de sanidade Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Ao começo De tudo Eduardo Bolsonaro Sobre Lula Abre aspas Exame de sanidade Cairia bem Fecha aspas Em resposta A doença Que supostamente O Lula Contraiu Pessoal Eu sinceramente Jamais Mas vou acreditar Nesse ladrão Ponto final Eduardo Bolsonaro Sobre Lula Abre aspas Exame de sanidade Cairia bem Fecha aspas Deputado disse Que Lula Já não consegue Discernir Entre realidade E sua narrativa Inventada Isso Assunto encerrado Pessoal E é com essa matéria Que a gente finaliza Aqui o segundo tema Desta live Enfim Pode mostrar a matéria E em seguida Traremos as nossas opiniões Vamos lá gente Tá Matéria Está aqui Lula Adia embarque Lá para a China A gente vai falar Sobre Pleno News Vamos aqui Chegar mais aqui Um pouquinho Eduardo Bolsonaro Falou que Um exame de sanidade Pegaria bem E é isso aí Vamos lá Pleno News Essa matéria Essa matéria Tá Essa aqui Essa é a tua matéria Mas vamos lá O Eduardo Bolsonaro Ele é um deputado Atuante ali Vai para cima Está vendo Agora eu te pergunto Você acredita no Lula? O Lula Além dele ser um larapo Ele é um mentiroso É um mentiroso Ele falou Sobre Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso Falou mal Do Sérgio Moro Botou a Polícia Federal Em questão Botou o Flávio Dino Em questão O Bolsonaro Falou Foi muito firme O que ele falou A investigação Começou no meu governo Não foi no governo Do Lula Eles pegaram o caminho Já andado Agora Dizer que é armação Um negócio desse Agora Ele adiou a viagem Por quê? Ele está ferrado O Lula está ferrado Tu vê quando o Lula fala Agora Agora Ele não está mais oferecendo Mais picanha Agora Ele oferece abóbora Para a pessoa Cara Ele foi numa feira Trazia papel Não vou falar Mas Com uma abóbora Na cabeça E oferecendo abóbora Para a pessoa Pimentão A picanha Não veio Isso ali poderia ser Apenas um complemento Da picanha Mas não veio Picanha hoje 99,90 o quilo Vai vendo Está entendendo Ah vamos comer abóbora Vamos comer o seu mazuqueno Ele fez um vídeo Falando sobre isso Aí o Jovem Pan expôs esse vídeo Várias pessoas expôs esse vídeo Está entendendo Abóbora é barato? Não Abóbora é caro também O governo dele é caro Está entendendo Também é caro Está entendendo Porque O hortifruti e granjeto Está tudo caro O ovo está caro Está entendendo O ovo está quase Meio preso Da picanha Está entendendo A picanha não veio Lula Porra Tu é questionado O tempo todo Até se engasga Quando tu é questionado Tomou vaia Fui para o Nordeste Tomou vaia Tu está tomando vaia De graça Está entendendo Poderia ter evitado isso Poderia ter evitado isso Mas o Lula Você pode esperar Do um Do um Do um Do larápio Nada Cadê o Cadê o calabouço fiscal Até agora Não apresentou Se tem alguma coisa De bom Ele tinha que chegar Pá Está aqui Tem esse aqui Esse aqui Eu gosto Vai ter dificuldade Seríssimo Não será aprovado No Congresso Nacional Ele vai ter problema Seríssimo Ele vai aprovar Projeto deles Que é projeto Que não vale nada Está entendendo Qual é o projeto Do Haddad Haddad É simplesmente O ex-prefeito De São Paulo Que foi o pior prefeito É simples E rasteiro O Lula Está doente O Lula está doente Porque é aquele negócio Ele está doente Está com o negócio De pneumonia Essas coisas todas Está com coronga Está dizendo Estas coisas Tudo que não presta Está ali Tu vê O cara Ele é um cachaceiro Parece que ele fuma também Está todo ruim Quando ele fala Quando ele fala Tu vê que a garganta dele É cheia de garro Ele tem uma dificuldade Enorme para falar Entendeu O Lula Entendeu Esse Lula Que segundo a informação Que a gente teve aí Está pagando 60 milhões Para o cara tirar a assinatura Mas nós temos aqui Patriota Que não se deu A essa semvergonhice De ser Larápio Entendeu Larápio É Larápio sim Entendeu Ele não gosta Que chama Mas ele é Larápio Larápio É aquele cara Que não faz nada Pelo país Que não tem projeto nenhum Qual é o projeto do Lula Nenhum Está entendendo Qual é o projeto do Lula Não tem nenhum Qual é o projeto De trazer a picanha A cerveja Com a pessoa Não O negócio dele É Ninguém Falar da picanha Falar da Vamos falar Da abóbora Tem um vídeo Tem um vídeo Está aí na internet Está entendendo O vídeo Da lenda Dessa vez Não vou oferecer picanha Para você Mas vou oferecer Uma abóbora Uma batata Um milho Quer dizer E a picanha É um mentiroso Então É O Lula Ele é Ele é Lá Vamos lá João 8 44 O Lula É o pai da mentira Está dizendo Isso sim Tá Lula Você é um Faz um desserviço Para o nosso país Está dizendo Você não era para ser candidato Nenhuma Coisa nenhuma Teu vício É tão sujo Quanto você Está ok gente Então Dê aquele like Compartilhe Parabéns ao Eduardo Que lascou O cacete nele Está entendendo Lascou o cacete Eduardo Bolsonaro Resolveu ir para cima Do Lula E está precisando Dos exames De sanidade Está dizendo Então É mais ou menos isso Esse É o governo Que dizem Que ganhou Com 60 milhões Tu vê que Tu vê que Eu falo aqui Está alinhado Com o Eduardo Bolsonaro Isso aí E outra coisa O presidente Está vendo Nossa live Faz live aqui O presidente Vê lá nos Estados Unidos E ele agora Resolveu Tirar algumas palavras Que a gente fala aqui Está entendendo Larato Quem arrumou O negócio de larapó A gente arrumou Nós falamos Larato Eduardo Bolsonaro Tem muita coisa Que a gente fala Aqui nas nossas Transmissões ao vivo Que o presidente Vai lá E fala também Seus discursos Isso acaba acontecendo Ele vê nossa live aqui Parece que ele está assistindo Presidente Grande abraço Eu sei que o senhor Está vendo a live Deitado na sua cama Que já são o que? Já são um pouco mais tarde Nos Estados Unidos Está pensando Na volta Ele ainda pode adiar Nessa volta Ele pode não vir ainda Ele ainda vai repensar ainda Mas tudo bem A gente acredita Na palavra do presidente Acredito Na palavra dele Ele deve votar sim Está tudo preparado Para receber Uma grande festa Com o Bolsonaro Ele tem certeza Que lá no condomínio dele Vão fazer plantão No condomínio dele Vai recebê-lo E lá no aeroporto Em Brasília Marcado para 7 horas da manhã Do dia 30 Vai sair 29 Chegar dia 30 Então Se inscreve Compartilha Mas a história do larápio Quem inventou Foi a gente Está vendo E Eduardo Bolsonaro Pegou e falou também Eles não gostaram O Eduardo falou No palanque Lá no Lá no Lá no Lá no parlamento Está dizendo Eles não gostaram Mas Lula Lula É o larápio Para a gente não chamar Porque a gente não pode chamar De ladão A gente não pode chamar Então a gente chama ele De larápio Que é Uma significância De lalau Está dizendo Então Lalau Era um outro cara Que roubou o nosso país E morreu Esse lalau Aí o Lula resolveu Pegar Para ele Também Precisava para cá Também Que eu também Vou querer Também Aí Foi preso Levou aqueles 500 E poucos Dia na cadeia Reclamando Da PGR Que o PGR Chega para lá Então se inscreva Compartilhe Dê aquele like É muito importante Mandar um salve Aqui para o Mauro Não aparecendo aqui Mauro Neve Arroz Elias E se inscreva No nosso canal E compartilhe Live vai Bombar No final de semana Da o que gente Essa live para outro canal Exatamente Lembrando que Essa transmissão Ao vivo Será Distribuída Em outros canais Então você que Porventura Estiver Assistindo Essa live Depois Venha assistir Com a gente Ao vivo No canal Brasil no ponto News Anote Anote Pega um papel E caneta Anote Brasil No ponto News A gente está Fazendo Transmissões Ao vivo Toda segunda Quarta E sexta Por volta Das 19 horas No horário De Brasília Nesse canal Tá ok? Então a gente Faz esse convite Especial Exclusivo Para cada Inscrito Dos outros canais Para que venha Assistir Conosco Ao vivo Venha Venha Conceder Conceder Essa honra A nós Afinal de contas A gente sempre Enfatiza Que cada Presença É importante Esse é um canal Que deve Lealdade Ao presidente Jair Bolsonaro E também Deve Lealdade A vocês Escritos Que Porventura Estejam Assistindo Essa live Enfim Vamos lá Vamos comentar Aqui sobre O assunto Da fuga Do Lula A suposta Fuga Porque agora Ele inventou Uma desculpa Ele iria fugir Ele iria fugir Do país Não é isso? Ele iria fugir Do país Agora ele inventou Uma desculpa De que ele está doente Ou seja Novamente O Lula Está mentindo Gente Será que vocês Não estão percebendo Isso? Ele mentiu No caso Do Sérgio Moro Tem mentido Direto Contra o presidente Bolsonaro Então Mais uma mentira Do Lula Ele mente E não Até não Se expressa Não se expressa Ele já está Tão acostumado Com a mentira Que ele não Esboça Nenhuma expressão Quer dizer Quer dizer O Lula Sinceramente É aquilo Que o Eduardo Mesmo disse Ele vive No mundo No mundo da imaginação Ele precisa De um exame De sanidade Ali Para detectar Detectar As mentiras dele Porque Quando o Lula Não está mentindo Está sendo hipócrita Agora O Lula Recentemente Disse lá No programa Do SBT Que é um socialista Refinado Isso é uma piada Uma piada Agora Qual o benefício Que o desgoverno Do PT Trouxe ao Brasil Me conte Nos comentários Pessoal Eu desafio Qualquer um Me conte Um benefício Do PT Ao Brasil Sinceramente Pessoal A gente vê Aumento No preço Da gasolina A gente vê Aumento No preço Dos alimentos Tudo Aumento Na inflação Aumento Na gastança E aumento Do Consequentemente Aumento Do Estado Afinal de contas Também a gente ouve Né Em 37 37 ministérios É muita coisa Pra que 37 ministérios Pessoal Pra que mudar O nome De Ministério Da Economia Para Ministério Da Fazenda Isso Fernando Haddad Sequer Economista É Isso Aquilo É um militante Aquilo É um criminoso Deveria estar Preso Juntamente Com Lula Juntamente Com Alckmin Deveria Deveria haver Uma Um mutirão Né Pra levar Esses petistas Né Pra cadeia Ponto final Pessoal Ponto final Agora Eu entendo Né Eu tenho uma Um ponto de vista Assim Mais 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 veemente Eu entendo Que o PT Deveria ser Extinto Mas Além disso Eu acredito Que o Comunismo Tanto O comunismo Quanto o socialismo Deveriam ser Serem criminalizados Inclusive Esse é um projeto De Eduardo Bolsonaro Ok Eduardo Bolsonaro Tem razão Nesse sentido Mas Além dele O Olavo Também Que falava Que a solução Para o Brasil Era justamente Criminalizar Essas ideologias Nefastas Que não Trouxeram Benefícios Nenhum Ao mundo Não só o Brasil Ao mundo Porque Me aponte É um desafio Qualquer um aqui Me aponte Um caso Um caso Onde Um caso de país Onde O comunismo Tenha Funcionado Porque você vê Venezuela Cuba Nicaragua Esses são os exemplos De sucesso Do comunismo Esses são os exemplos De onde Que Essas ideologias Foram Perfeitamente Implementadas Com sucesso Quer dizer Uma vergonha 95% Da população Na Venezuela Hoje se encontra Na miséria Tem também Outro detalhe Por que Será Que Nordestinos Migram Para O sudeste Ao invés de Pessoas Aqui do Indianeiro De São Paulo Irem para O nordeste Por que Que isso acontece Você sabe me dizer É complicado Por que Porque As pessoas Do nordeste Querem fugir Da esquerda Esquerda Isso aí Querem se livrar Querem se livrar E você sabe Você sabe Que A maioria Dos estados Se não todos Praticamente 95% 99% É Gerido Entre aspas Pela esquerda Então quer dizer As pessoas Estão fugindo Do nordeste Para vir Para o sul Ou sudeste Por que Por que Que isso acontece Pessoal Porque Eles estão Fugindo Desses Desgovernos Socialistas Comunismo Ponto final Pessoal Isso é irrefutável Por que Que as pessoas Né Por que Que as pessoas Da Venezuela Vêm para o Brasil Ao invés de Brasileiros Virem para a Venezuela Me expliquem O por que De isso acontecer Então O nosso discurso Aqui Vai Direto Ao ponto Da Realidade Da verdade Pessoal Afinal de contas É assim Que se combate A esquerda Não é com Atos Antidemocráticos Né Tem gente Que até Propunha Né Para que o Presidente Fizesse Algum ato Antidemocrático Para Fugir Ali Da Sair Da Constituição Para Para Agir De forma Arbitrária Né Fora da lei Não é assim Que funciona Afinal de contas A gente não pode A gente não pode Jogar Com o mesmo Com o mesmo Com as mesmas Artimanhas Né Da esquerda Ponto final Pessoal Ponto final Agora Se você acha Que invadir Depredar Né Agir É Fora Da constituição Agir fora Da democracia É o correto Então Seu caminho Ao outro lado Porque o presidente Sempre pregou O seguinte Seguir A legalidade Seguir As liberdades Individuais Seguir Justamente As nossas Leis Seguir É O caminho Da verdade Seguir Os valores Cristãos Certo Ponto final Agora Se você acha Se você acha Que o caminho É ser um fora da lei Então Vai seguir o caminho Da esquerda Porque o caminho Da direita É seguir O caminho Da legalidade Da verdade Da liberdade Agora Se você acha Né Que o correto Né Que o correto É Agir Antidemocraticamente Né Agir fora da lei Então O que que você Tá fazendo aqui Ponto final Ponto final Porque o presidente Bolsonaro Ele defende Ele defende O que é correto Né Ele defende O que é correto Enquanto isso O outro lado Defende a inversão De valores Tanto que você vê O Cabral solto E o Bismarck Do canal Hipócrita Preso Lula solto E o Eduardo Daniel Sovira Preso Inversão total De valores Vocês acham Certo isso? Eu pergunto Isso a vocês Porque eu entendo Que tá errado Tá tudo errado Nesse país Ponto final Não existe justiça Não existe justiça Porque A direita Acaba sendo Né Tendo Tendo que ser Cerceada Vamos dizer assim Agora a esquerda Fala o que quiser Fala o que quiser E não é Não é punida Por isso Somente a direita Que tem que ser punida Vocês acham Isso certo mesmo? Agora Direita não invade Já falei aqui Inúmeras vezes Direita não invade Quem invade é MST MTST Ponto final CPI neles Algumas pessoas falavam Que o artigo 142 Seria a solução Para tudo No Brasil É o artigo 142 Artigo Não gente O artigo 142 Ele É um artigo Ineficaz Ineficaz Né Então a gente A gente trata Sempre de dizer A verdade aqui Afinal de contas Tá lá em jogo 32 Conhecerais a verdade E a verdade Vos libertará Né Agora Quanto a esse cancelamento Do Lula Novamente O sujeito Tá mentindo Esse ladrão Tá mentindo Quando não tá mentindo É aquilo né Quando não tá mentindo Tá sendo hipócrita Né Afinal de contas O Lula mesmo Defende desarmamento Sendo que anda Com seguros dos armados Então a hipocrisia Já começa aqui É muita hipocrisia Dessa esquerda Pessoal A gente tem que expor isso Ponto final A gente tem que combater Essa esquerda Com a verdade Né Afinal de contas A verdade liberta Mas além disso O preço da liberdade É a eterna vigilância Você vê A esquerda Defendendo a liberdade Não Você vê a esquerda Defendendo a libertidade O que é diferente O que é diferente Tá ok Existe o caminho da Liberdade E existe o caminho Da libertidade Né Ponto final Agora É questão de escolha É questão de escolha Ou você segue O caminho de Deus Ou você segue O caminho do mundo Isso aí Ponto final Agora O Eduardo Bolsonaro Tá certo Quando 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 ele fala Que o Lula Precisa de um exame De sanidade Para Para ver se Cai bem a ele Mas não vai cair Até porque O compromisso do Lula É com a mentira Né É Igualmente Ao compromisso Dessa imprensa 99% dela não presta Diga-se de passagem Né Agora Muito se fala Sobre regulamentação Da imprensa Né A imprensa já está Regulamentada Mas Regulamentar As redes sociais Isso pra mim É inadmissível Porque Regulamentação É igual A censura Ponto final Né E censura A gente só vê Em regimes Socialistas Nicaragua Venezuela E Cuba A gente não pode Admitir isso Querem nos calar Mas A gente tem que Combater O bom combate Trazendo a verdade Né Defendendo As liberdades individuais Defendendo A propriedade Privada E também O estado Mínimo E é isso Tá ok meus amigos Então se inscreve E compartilhe Lembrando que Essa live aqui Vai ser transmitida Para outros canais Será Embatado em outros canais Que faz parte Do nosso Grupo aqui Tá ok gente Então escreva-se Compartilhe Daquele like É muito importante O seu compartilhamento Temos live Toda segunda Quarta Sexta-feira A partir das 19h Quero aqui Deixar um salve Para o Maury Neves E ler aqui O comentário dele Oi patriotas Boa noite Tudo bem Se o Lula For mantido Na presidência Eu não costumo falar Poder Porque todo poder Emana do povo Né Então se Se o Lula For mantido Na presidência A ruína do Brasil Vai ser irreparável Isso sem dúvida Nenhuma O Maury Neves Tem razão Aqui nas palavras dele Né Eu entendo assim Que todo poder Emana do povo Né A esquerda Você sempre quer Distorcer isso Né Todo poder Emana do povo Pessoal Artigo 1º Da constituição Todo poder Emana do povo Ok Todo poder Emana do povo Né Então O Larap Eu entendo Que o Larap É o que É um ladrão É um ladrão Ponto final Isso é irrefutável Irrefutável Né Então aqui Deixar um salve Né Para o Maury Neves O Maury Neves Com todo o respeito Né Cada presença Importante Né O Maury Neves Sempre está presente Aqui conosco Né A gente deve Lealdade A nossos inscritos Também devemos Lealdade Lealdade Né O presidente Jair Bolsonaro Esse presidente Que Sempre Sempre Se preocupou Com o país Né Sempre Né Enfim Vamos lá Vamos ao último assunto Aqui ó Vamos falar sobre A questão lá Do Sérgio Moro Né Trazer Atualizações Aqui né Até para manter Vocês inteirados Né Do que está acontecendo Né Vamos lá Plano do crime organizado Era sequestrar Moro E família Até abril Tá ok pessoal Então tá aqui ó Informação aqui Do Pleno News Vamos lá Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos lá Urgente Investigação Da Polícia Federal Aponta possível Pagamento Do Crime organizado Ao De Intercept Ao De Intercept Brasil Né Tá aqui ó A Brasília Vamos seguindo Vamos seguindo Dinamismo Total Né Vamos lá Vamos lá Crime organizado Tinha acesso A câmeras de trânsito Do governo De São Paulo De SPF Eita Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos lá Sérgio Moro Critica Lula Diz o seguinte Aqui ó Abre aspas Não tem vergonha Né Não tem vergonha Fecha aspas Ele fez um questionamento Aqui né Aqui ó Não, 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 não Não vou ler isso aqui não Porque já Aqui A parte da lá Começa Começa a falar Do Do Larap Mas enfim Enfim Vamos lá O presidiário Descredibilizou A operação Da PF Que desarticulou Os planos De uma facção Que planejava Sequestrar O ex-juízo Tá ok Tá aqui Pleno News Essa penúltima matéria Vamos pra última aqui ó O deputado Eduardo Bolsonaro Rebateu Lula Após fala Sobre armação O parlamentar citou 120 Agentes da PF Que trabalharam Na desarticulação Da gangue Que planejava Sequestrar Autoridades Vamos lá Vamos aqui As palavras Do deputado Acaba aqui Sendo do presidente A voz do presidente Porque a voz do presidente Jair Bolsonaro Na câmara É Eduardo Bolsonaro Vamos lá Abre aspas Inacreditável Então para o perseguidor Oficial da república A PF Deflagrou Uma operação Com 120 Agentes Para cumprir Dezenas De mandados E tudo isso A toa Lula Já não consegue Discernir Entre o que é Realidade E o que é Sua narrativa Inventada E aqui ele fala Sobre o tal Exame de sangue Exame de sanidade Na verdade Enfim E Ainda Em complemento A dizer o seguinte Aqui ó É visível Que é uma armação Do Moro Aliás Ah não Não Isso aqui Já é a palavra As palavras Do Larapio Enfim Eu pensava Que era Palavras Do Eduardo Então me perdoe Me perdoe aqui Por dizer As palavras Do Larapio Essa não era A minha intenção Pessoal A gente sempre Concede Aqui Espaço Para pessoas Honestas Ladrão Aqui não tem vez Ponto final Tá ok pessoal Enfim Essa última matéria Está no jornal Pleno News Enfim Pode mostrar a matéria É o seguinte Lá vamos as nossas Opiniões finais Vamos lá gente Pega aqui o O que que Para mostrar aqui Vamos começar Aqui pela Pela primeira matéria Que está aqui Vamos lá Aqui o Moro Diz Você não tem vergonha Família de Moro Está no Pleno News Vamos aqui Para essa gente Investigação Da Polícia Federal Aponta Pagamento Tal No Brasil Apontou Tem umas outras notícias Aqui Vamos lá Bastante notícias Aqui gente Tenha Tenha acesso A Câmera De Segurança De Trânsito Quer dizer Documento Já vou falar Sobre isso Documento De Câmera De Segurança Na rua Moro Critica Lula E fala Armações Armações É Você não tem vergonha Eduardo Bolsonaro Detona Fala De Lula Entendeu Eduardo Bolsonaro Rebate Lula Após Fala Sobre Armações Armação Tá Vamos lá Vamos começar Pelo Eduardo 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 Bolsonaro É um deputado Atuante Lá no Atacante Atacante O que é que acontece O Lula Ele teve aqui no estado do Rio É uma vergonha A gente ter Esse cara Vindo aqui no Rio de Janeiro Para falar besteira Porque aqui no Rio de Janeiro Ele perdeu para o Bolsonaro O Bolsonaro Deu um sacode Nele aqui Aqui em São Paulo A gente sabe de toda a história Das eleições Tá Deu um sacode aqui no Rio Deu um sacode em São Paulo E muito mais Um futuro não tão distante De você ver Toda a verdade Sobre tudo isso Sobre 60 milhões Mas vamos lá O que é que acontece Ele foi falar Ao invés de ele ficar quieto O Lula Ele tem que aprender A ficar quieto Tudo que ele fala E sai da boca dele Só sai M, cara Não sai uma coisa boa Não sai nada Da boca do Lula Então Ele tá ruim da garganta Tá ruim mesmo O Lula Ele não é mais aquele Lula De entre Lulinha Paz e amor Lula é um cara Que ficou falando mal Do Sérgio Moro Dizendo que quer se vingar dele Certo Logo depois aconteceu O lance lá Da Polícia Federal Descobrir aquilo ali Só que tem Que isso foi conversado Bem antes do governo do Bolsonaro Entendeu? Foi desbaratado agora Mas que tá No comando é Flávio Dino Se ele diz que é mentira Que aquilo ali é fake news Então ele tem um ministro Que faz fake news Que é o Que é o Flávio Dino Mas o que é que a gente Pode falar do Lula? Lula já é a própria fake news Entendeu? Então Vamos falar nada sobre isso Então Lula Ele adiou a viagem pra China Não vai mais pra China Adiou, né? Ele vai ainda Não sei quando ele vai Mas ele vai Acho que é domingo Por quê? Não tem projeto nenhum Olha quem vai na bagagem Com ele Joelis Batista Dono dessas empresas aí Que negócio de frango Entendeu? Então São pessoas Que já tiveram problema Dentro do governo federal Agora eles voltaram Novamente A atuar Dentro do governo federal Entendeu? É uma vergonha É uma vergonha Ter um presidente Tá entendendo? Agora Lula Ele não tem mais Não tem mais Aqueles objetivos Na cabeça De falar coisa boa Cadê o calabouca fiscal? Não tem isso Não tem nada Ele Ah Depois quando ele Voltar da China A gente fala Amigo Vai voltar E não tem nada Tá? Não tem uma proposta Firme Dizer Olha Nós vamos Abaixar a inflação Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Não fala nada Tá entendendo? Enquanto isso Ele fica fazendo propaganda Do hortifruti Dizendo que Abóbora Que é a comida boa Tá entendendo? Abóbora Era a comida boa Tá entendendo? Claro Abóbora Era uma coisa maravilhosa Mas a fruta Tá cara O ovo Tá caro A picanha Nem se fala Tá entendendo? A picanha Nem se fala Dereço falaram Que tava vendendo A picanha A 36,90 Aí fomos Investigar essa história Na verdade O que eles estão Vendendo com o picanha É o colchão duro Aquilo não é picanha Tá entendendo? Pô Pelo amor de Deus Só pra Por cara que não conhece Carne Que eles enganam Então gente É uma vergonha O que o O que o O que o Lula Fica falando aí O batidor Falando mal Eu termino Dando razão Pro Sérgio Moro Eu acho que Ele tem que dar um Meter um processo No Lula Pedir uma idealização Lá Danos morais Tá entendendo? Pra ele começar Doer no bolso dele Isso é verdade E o Eduardo E o PL Tem que começar A pensar No impeachment Vamos pensar No impeachment Desse Larapca Vamos tirar Esse cara Daí Porque O povo É que manda Não ele Que vem com História E mentindo Para a população Não deixamos De acreditar Na CPMI Pra descobrir Tudo que acontece Outra coisa Impeachment Do Lula Já Tá na hora De impeachment E eu tenho certeza Que ele vai ser Impeachimado Impeachimado Se inscreve Compartilha Isso Vamos lá Vamos lá Aproveitando aqui O assunto Para emendar Até aqui O impeachment Tem que acontecer Pessoal Imediatamente Chega Desse desgoverno Agora Eu não entendo Eu não entendo Um detalhe Pessoal Eu não entendo Um detalhe Por que Que a população Brasileira Ainda não Acordou Para o que Está acontecendo A rua Já era Para o Brasil Já era Para o Brasil Ter parado Esse país Ponto final É só você ver Aumento no combustível Queda na venda De veículos Aumento Aumento no preço Dos alimentos Aqui a gente incluiu Arroz Frutas Porque Tudo envolve Política Pessoal Não Não pense Você que não Tá O teu voto Tem total Influência Em tudo Que você Contra Sua casa Isso Isso Que é o ponto Pessoal Então Política Tá 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 presente Em todos os âmbitos De nossas vidas Tudo É isso Que as pessoas Precisam entender Não tem Como você Evitar Política Né Não tem também Como você dizer Pra mim Eu vou Rir de você Se você falar Pra mim Que todo político É igual Né Eu vou fazer A mesma coisa Que o presidente Fala Que o presidente Bolsonaro Fala Pô Não chega Pé de mim Ficar falando Que todo Política É igual Porque não é É só você Comparar Bolsonaro Com Lula Você tem que Fazer comparação Você tem que Comparar o Brasil Com outros países Porque senão Porque senão Você vai Vai ficar Se restringindo Apenas ao Brasil E vai imaginar Ah Que o Brasil É isso mesmo Ah Todo político É assim Não 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 A gente teve A chance Com o presidente Bolsonaro agora De termos É pela primeira vez Olha só Pela primeira vez A gente teve Um político Honesto Na presidência Da república E ainda Tinha gente Que não Valorizou O presidente Jair Bolsonaro E agora 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 é tarde Fizeram ela E olha Agora é complicado Eu sei que houve Anormalidades Ali no dia Ali no No final de outubro Tá Eu sei que Houve ali Problemas Inclusive Cadu Os 60 milhões Mas É assim É assim Que a gente tem Que valorizar A gente tem que Valorizar O presidente Jair Bolsonaro Né E tem que valorizar O que ele fez Levou Levou a água Para o Nordeste Criou o PIX Concedeu Títulos De propriedades Rurais Acabou Com o MST Né Aumentou Né Aumentou O número De vagas De empregos Né Isso Fora As obras Né Quem Construiu Ali junto Ao Tarcísio Né Boa parte Muita gente Muita gente fala Do Tarcísio Né Mas tem influência Do presidente Bolsonaro Nisso Ponto final Agora Muita gente Fica falando Que Ah Que o presidente Fala demais Ah Que não deveria Falar tanto Pessoal Por favor Né Olha o que o Lula Tem falado Gente Será que vocês Não se indignam Com isso Será que vocês Não se revoltam Com isso Olha o tanto De bobagem Que o Lula Tem falado Olha o tanto De mentira Que o Lula Tem falado Olha o tanto De hipocrisia Que o Lula Tem disseminado Gente Isso Gente Como é que pode Como é que vocês Não se revoltam Com isso Vocês Não acham isso Indignante O Brasil Passa vergonha Tanto nacionalmente Quanto internacionalmente Isso aí Como é que está A imagem do Brasil Você já parou Para pensar nisso Como é que está A imagem do Brasil Lá fora Isso Se tivesse Uma justiça competente Nesse país aqui A candidatura Do Lula Sequer existiria Nada Eu acredito Que tanto O Lula Quanto o Alckmin Deveriam Estar presos Estar presos Não são Ineligíveis Agora O STF Acabou Ajudando ali Auxiliando Na soltura Do larap Isso aí E agora A gente está vendo Essa palhaçada toda Essa palhaçada toda Ponto final Você vê aumento No preço da gasolina Aumento no preço Dos alimentos Aumento Na inflação Agora Quais foram Os benefícios Ao Brasil Até o presente momento Me aponte um Pessoal Me aponte um Benefício Eu não consigo Ver nenhum Eu não consigo Ver nenhum Se vocês Conseguem Me apontar Algum benefício Desse desgoverno Me falem Nos comentários Porque eu não vi Até o presente momento Nenhum Agora Por que a população Brasileira Ainda se encontra Inerte Por que a população Brasileira Já não está Nas ruas Isso Está na hora Gente Já passou da hora Já passou da hora O impeachment Tem que acontecer Desde já O impeachment Tem que acontecer Para ontem Na verdade Já Ok Vamos lá Por isso Por isso que é Importante A CPMI Isso A CPMI É importante É importante Para trazer Para trazer A baila Justamente A complacência Do PT Mas não só isso Não só isso A gente viu Lá no dia 8 Invasores Ali Com Bandeira do PT E isso Foi inadmissível Diga-se de passagem Direita não invade Quem invade É MST MTST Mas Deixo aqui Meu repúdio Aqueles patriotas Presos Que sequer Tiveram envolvimento Isso Com a invasão Do dia 8 Além disso Quero enfatizar Aqui que o presidente Jair Bolsonaro Tanto o presidente Jair Bolsonaro Quanto O Anderson Torres Sequer estavam No Brasil Assunto Serrado Ok Assunto Serrado Eu entendo Que A prisão Do Anderson Torres Está errada Está errada Para mim Também está errada Eu não sinto Muito ele aqui Mas para mim Está errada O Anderson Torres Não tinha que estar preso Isso Ponto final Pessoal A gente tem que dizer A verdade aqui Afinal de contas Está lá em Jair 82 Conhecereis A verdade A verdade Voa Libertará Ok pessoal Então é isso A gente se encontra Aqui na expectativa Do presidente voltar Mas De fato O que Estava sendo Orquestrado Contra o Sérgio Moro Já foi Orquestrado Contra o presidente Jair Bolsonaro Em 2018 Foi o PT Que orquestrou Aquela ali Ou vocês Têm dúvida Eu não tenho dúvida Nenhuma Quem orquestrou O atentado Contra o presidente Bolsonaro Foi o PT Quem orquestrou O suposto Atentado Contra o Tarciso Foi o PT Quem orquestrou Contra o Tarciso Foi o PT Ponto final Pessoal Isso aqui é Indiscutível É indiscutível Enfim Eu entendo Que Tudo Tudo que acontece De malefício O Brasil Tem influência Do PT Afinal de contas Qual o compromisso Qual o compromisso Desse partido Entre as Para com o Brasil Aquilo ali É uma quadrinha Eu já falei Inúmeras vezes Ok Deveria ser extinto Aquilo O PT Deveria ser extinto Aquilo lá Ponto final Ponto final Qual o compromisso Do PT Para com o Brasil Qual o compromisso Do MST Para com o Brasil Qual o compromisso Do MTST Para com o Brasil Qual o compromisso Do STF Para com o Brasil Não respeitam Não respeitam A constituição Vão respeitar quem Vão respeitar Não respeitam Bolsonaro Vão respeitar quem É isso É essa situação Que se encontra O Brasil O Brasil Não é para amadores Não existe justiça No Brasil Ponto final Que existe É a militância Né Militância Hoje Eu posso dizer Com toda certeza O STF É a extensão Do PT É a extensão Do PT É inevitável A gente fugir A gente A gente Não associar Uma coisa A outra Basicamente Ok E é isso Eu entendo Que O que fizeram O que estavam Planejando Contra o Sérgio Moro Já planejaram Contra o Bolsonaro Já planejaram Contra o Tarcísio E também Já planejaram Contra o São Sérgio Miel Então a gente Então a gente tem Que comparar A gente tem Que trazer A baila Tem que trazer A tona O que aconteceu No passado O que o PT Fez no passado No Brasil Nada Enfim O PT Ele está Muito mais Preocupado Em financiar Outros países Do que o Brasil O PT O Lula Ele está Muito mais Preocupado Em financiar Cláudia Raia Do que Financiar Aqueles que Sequer Tem Saneamento Básico Em São Paulo Isso aí Então isso é um Absurdo Pessoal Deixa aqui Meu repúdio A esse Partido Que não é um partido É uma quadrilha Na verdade E por fim Quero parabenizar Aqui o Eduardo Bolsonaro Por suas palavras Lá na Câmara Eu costumo dizer Que o Eduardo Bolsonaro É a voz Do 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 Presidente Lá no Congresso Nacional Afinal de contas Ele É o filho Do cara Ok Ele é o filho Do cara E Eu tenho um respeito Um respeito Um respeito Assim Diferenciado Para com o Eduardo Porque Ele Ele tem sido Um baita representante Ali Um baita líder Da direita Lá do Congresso Nacional E é isso que precisamos Nesse momento De uma posição Responsável Inteligente Né Isso E decente Afinal de contas Eu costumo até dizer Que para esse Desgoverno Se bem Que a gente Não precisa De oposição Mas A gente tem que Jogar com a verdade Tem que combater Essa esquerda Com a verdade Afinal de contas Lá em Jornal Que deduz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Então meus amigos Se inscreve Compartilha É muito importante Seu compartilhamento Lembrando que nós Temos live aqui Nesse canal Toda segunda Quarta Sexta-feira A partir das 19h Essa live aqui Vai ser distribuída No final de semana Para outros canais Então se você Não viu aqui Agora viu com a gente Fica tranquilo Que você vai ver Em outros canais Antes Tem alguma coisa Exatamente Tem alguns informes Aqui para a gente Complementar Essa live Está aqui A defesa de Bolsonaro Devolve Kit de joias Da Arábia Saudita Está ok Mas o Lula Tem que devolver A dele também Pleno News Pleno News Vamos seguindo aqui A Americanas Cortou 2,7 mil funcionários É por isso que A Americanas Agora está Falindo Fazendo propaganda Pelo Youtube Porque a gente Quer descentralizar Descentralizar Essa questão aqui Isso Estão Demitindo Mais de Aliás Quase 3 mil funcionários Pessoal Vai vendo Brasil Vamos seguindo aqui Tem mais uma Uma questão aqui Envolvendo Americanas Que adiou Publicação Do balanço Contábil De 2022 Vai vendo Brasil Vai vendo E continuando Aqui Em questões Aqui envolvendo 2022 A Caixa Registrou Lucro De 9,2 bilhões Justamente No ano passado Enquanto O presidente Jair Bolsonaro Estava Aqui no Brasil E por fim Vou finalizar Aqui Com outra matéria Que também está Lá no jornal Gazeta Brasil O BNDES Tem lucro De 12,5 bilhões Em 2022 Tá ok Tem também Uma matéria Aqui de última hora Pessoal Duas na verdade Para a gente Complementar É importante Você ficar Até o final Vocês ficarem Até o final Até porque A gente traz Matérias exclusivas Então ok Vamos lá Senador Rogério Pede ao STF Para que Lula Seja incluído No inquérito Das fake news Terra Brasil Notícias Aqui ó O Facebook Terá que Indenizar 8 milhões De brasileiros Vai vendo Brasil Vai vendo Vai vendo Por fim Aqui ó Notícia nova Sobre Daniel Silveira Pessoal Pra gente fechar aqui Advogado De Daniel Silveira Pede Apreciação Urgente De revogação De prisão Então tá aqui ó Revista Oeste Informação De última hora Relacionada Ao Daniel Silveira Tá ok Pessoal Então é importante A gente Informar Vocês Sobre A atual Situação Do Daniel Silveira Que passa Por essa Injustiça Que Que é Sua prisão Enfim É inadmissível Que o Daniel Silveira Esteja passando Tanto o Daniel Silveira Quanto o Bismarck Estejam passando Por essas situações Deploráveis Mas enfim Mas enfim É com essa matéria Que a gente vai finalizando Essa transmissão Ao vivo Lembrando que Temos transmissões Ao vivo Toda segunda Quarta E sexta-feira Por volta Às 19h No horário De Brasília Tá ok Então meus amigos Vamos terminar Essa live por aqui Que Deus abençoe Nosso país Que Deus abençoe Seu final de semana Que Deus abençoe Todos os patriotas Que vamos voltar Às ruas gente Tá na hora E vamos receber O presidente Bolsonaro Com Com Entendendo Como se fosse O primeiro dia Que a gente Estasse no Congresso Nacional Para fazer política Entendendo Então Tamo junto Presidente Sei que você está Vendo a live aí Entendendo Pega algumas falas Que a gente falou Aqui Pega algumas coisas Que a gente falou Narapio Ele vai começar a falar O Eduardo Já falou Algumas coisas aqui E tem muita gente Que vem Pra ver Pra ver Porque a gente tem que Falar aqui Pra não Tem que a vez Jogar as palavras Aqui Lembrando pessoal A princípio Bolsonaro Voltará No próximo Dia 30 de março Chegando 7 horas da manhã E é isso Se inscreve Compartilha A gente volta Na segunda-feira Lembrando que essa live Vai ser entregue Pra outros canais Aqui Tá ok gente Então Inscreva-se lá No canal dos parceiros Que estão aí Na descrição do vídeo Voltamos Na segunda-feira Tenho um final de semana Abençoado Em nome de Jesus Pra você e sua família E todo o povo brasileiro E pra nossa família Pro presidente Bolsonaro Que está lá Tá chegando Tá voltando Olha aí Verde e amarelo Jamais será vermelho Bolsonaro 2026 Escreve e compartilha Voltamos na segunda Boa noite a todos Brasil acima de tudo Deus acima de todos Valeu Dê o like aí gente Vamos lá